olá galera do youtube eu estou aqui com uma dica de um atum um atum que você compra ele congelado chama hielofim alguns fornecem para a gente é pescado campo marido ele é um atum importado que vem assim já congelado é você tem que manter ele congelado quando for usar você tira o congelador dois dias antes deixando a geladeira para descongelar e ele tem essa essa qualidade aqui do atum ele é um mijameu gordinho é como se fosse uma segunda linha do bluefin é show de bola esse atum você pode manter ele assim é um quebra galho para você usar no dia a dia acabou o seu atum tem um atum gelado você pode usar aqui um atum de boa qualidade beleza valeu é só esse beijo por hoje obrigado obrigado